E hoje eu vou trazer uma marca muito exclusiva, que se você é uma mulher que você quer sair do óbvio e sair daquelas marcas que todo mundo usa, por favor, fica até o fim desse vídeo. Porque esse vídeo eu vou falar de uma fragrância de uma marca bem exclusiva que poucas pessoas conhecem, mas é uma marca muito sofisticada. E por favor, se você é uma pessoa que é apaixonada por perfumes e cosméticos, eu sempre falo a minha experiência com as marcas, tanto importadas quanto nacionais. Então já aperta aí o sininho de notificações e se inscreve nesse canal e fica até o fim desse vídeo se você gosta de fragrâncias florais e finas. Essa fragrância, normalmente, a gente usa em ocasiões mais românticas, dá pra usar pra namorar, não é uma fragrância que vai sufocar o boy de vocês, é uma fragrância sofisticada, ela tem a sua sensualidade de maneira que não é vulgar. Então é uma fragrância que não vai enjoar, que você pode usar ali com o seu social pra ir trabalhar, vestido em uma ocasião romântica com o boy de vocês, até com uma roupa mais contemporânea quando a gente vai passear aí no shopping. Então, por favor, fica até o fim do vídeo pra saber como essa fragrância realmente vai evoluir aí na sua pele. Nas suas notas de saída tem uma fruta que eu nunca vi na vida que chama quinca. Então, essa fruta, ela traz uma sensação mais frutada e mais adocicada pra fragrância logo quando você vai sentindo aí nas notas de saída. Tem também a flor de peira que traz uma delicadeza e a flor de limão que também vai trazer uma delicadeza e uma sofisticação pra essa fragrância. Nas suas notas de coração tem muitas notas diferentes, que tem o cacto, tem o jasmin e tem a rosa. Então, são três notas que deixam essa fragrância extremamente chique. Por que essa fragrância, ela não fica enjoativa? Porque ela tem o almíscar na sua composição, tem o coco que traz uma sensação super aveludada e tem algumas notas de madeira. Só que a madeira não fica aquela coisa pesada, não. Você vai mais sentir aqui mesmo aquele aconchego do almíscar, como se você estivesse tocando aí uma pétala de rosa branca. Essa sensação que o almíscar traz. E também a sensação das flores, que traz aquela sensação de delicadeza e pura sofisticação. A fragrância que eu estou falando aqui pra vocês é da Guess. É uma marca extremamente requintada, viu, gente? Uma marca importada. E eu gosto de adquirir perfumes diferentões. Vocês sabem que eu pesquiso vários sites. Eu sempre coloco aqui na descrição do vídeo vários sites pra vocês pesquisarem os valores. E um dos sites que tá com preço incrível é a Em Perfumes. Não é em qualquer loja que você acha. É uma fragrância muito exclusiva. Vou deixar o link desse site aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, já deu like. Compartilha com quem tem dúvidas sobre marcas de cosméticos e de perfumes importados. Se você também é uma pessoa que ama conhecer marcas novas, aperta aqui embaixo, por favor, já. Se inscrever e aperta o sininho de notificações, que assim o YouTube sempre vai te enviar notificações aqui pra vocês. Lá no Instagram, todos os dias, eu falo pra vocês de uma marca diferente. Falo pra vocês de marcas importadas e nacionais lá no meu feed. Todo dia, real, tem conteúdo naquele feed. Então, já me sigam lá, por favor. E um beijo, meus amores. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.